E aí E aí Peraí Só ver se eu Já tá bem ali ó Só esperar um pouco que eu já vou atirando esse bicho Deixa eu ver se eles conseguem matar alguém Tem alguém rushando ali É a dupla dele na real É a dupla dele na real Vai, droga E aí o Midas Acabou o mech E aí Não deu pra pegar o mech dele E aí Ai, caralho Nossa, que horror E aí 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 Meu Deus Cadê a vida? Ele não tem vida Ah, eu não creio que esse cara não tinha vida Viado E aí E aí E aí E aí E aí Quem晚上 E aí E aí E aí Em Meu Deus do céu Jogou muito, velho Não creio, velho Isso, na moral Caraca, velho Pera pra cima Ou você vai chamar um De boa, mano Que isso, pô Vou ter que filmar esse bagulho Essa partida Tá filmado aí Isso é louco, pô Muito sinistro, foi da hora Deixa um link aqui na palavra Tá bom Não creio, velho Cagou muito ali, mano Acreditei não, mano Um tiro só, velho Na moral Mas eu falei assim Mano, eu vou tentar fazer uma loucura aqui Tá ligado, no highlight Porque Não dá, mano Não tem o que fazer, mano Não tem o que fazer Porque era um tiro Eu morria, na real Aí eu pensei Eu peguei ele de sniper E é Davi, salve Mano, jogou muito, velho Valeu, mano Não, ô Mondes Eu fiz ele jogando, velho Eu disse Pronto Noob com pro Vai dar merda Você é louco, mano Eu tentei fazer Pior que eu tava com muito medo Mesmo de o cara só me dar um tiro Eu sou noob, eu sou noob Relaxa, pô Mas, Mondes Depois dessa jogada que tu fez, velho Eu digo Eu não vou Minha participação não vai importar de nada Eu vou deixar ele jogar, velho Tá suave, velho Agora, Mondes Tu jogou demais, velho Valeu mesmo, mano Obrigadão Mondes, eu nem digo, velho É que assim Eu sou muito Eu sou horrível de construção Só pra tu ver como eu sou ruim Já digo isso Construção é meio complicado mesmo Você tem que Eu sou horrível Construção é pra quem tem um dom Eu sou horrível de construir 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 Eu sou horrível de construir